Música 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 Rafaela essa música não vai dar direito a autoral não? Música Música Hein Rafaela Ou essa trilha liberada Se não for liberado, eu tô ferrado aqui no YouTube Agora eu deixo o vídeo desmonetizado na minha vida, gente Não? Ah, então de boa Tá boa mesmo Você venceu a máquina de novo? Boa Para onde não? Vamos ver se ele funciona com o controle Não, não tá rolando não 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 Morador de Perus Não, não tá rolando não Não, não tá rolando não É isso Vou fazer uma coisa rapidinho, gente Espera aí Um segundo Um segundo É preciso configurar controles não nativos Sim Que fica mais fácil pra jogar o joguinho, né? Deixa eu ver uma coisa aqui RapidX, gente Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.